Não foi um jogo emocionante, longe disso as oportunidades de golo escassearam, o que houve de empenho e músculo faltou em arte e criatividade. Primeiro tempo a ocasião de gol só mesmo com a colaboração de Nelson, mas André Cruz ainda foi a tempo de emendar a falha do guarda-redes. Remate fortíssimo de Petit, após o passe de Márcio Santos. Nelson assustou colegas e adeptos, por perto André Cruz evitou males maiores. Chegou uma primeira parte onde a bola raramente saiu do meio-campo, foi preciso esperar pelo último minuto desse período para haver uma situação de perigo. Junto a uma das balizas, o cabeceamento é de Duda, mas não chegou a incomodar verdadeiramente Nelson. Ao intervalo 0-0, o segundo tempo foi bem mais interessante, o Sporting libertou-se mais e logo aos 6 minutos Jardel acerta na trave. A bola vinda de César Prats é interceptada por Pedro Emanuel, Jardel mesmo com a presença de Rui Oscar consegue atirar de cabeça. A bola ganha tal efeito que surpreende toda a gente, mas Ricardo encontrou salvação na trave da baliza. A sorte divina que Jardel parecia invocar, protegeu Ricardo. De um livro apontado por Sanchez, nasce uma oportunidade para o Boa Vista alcançar o sucesso, mas o remate de Mário Loja não encontra a baliza no seu caminho. Um lance que exasperou a bancada. Nelson soca a bola, mas na direção de Mário Loja, Petit ainda tenta retificar a trajetória da bola, mas era quase impossível. O 0-0 resistia teimosamente, mas a 10 minutos do fim, Martelinho parece em condições de reeditar a história da época passada. Fica isolado, porém nem a bola nem Nelson colaboram, esta a situação mais flagrante para o Boa Vista marcar. Passo de Petit, Martelinho arranca em posição regular, mas acaba por perder segundos preciosos quando a bola lhe bate nas costas. Nelson teve o mérito de acompanhar atentamente a jogada e impedir que o remate de Martelinho teria um face. O jogo foi sempre disputado de forma ardente, teve uma situação que levantou polémica entre Pedro Emanuel e Jardel, perto da área do Boa Vista. Os jogadores agarram-se mutuamente, mas depois há um agarrão, um bora ligeiro de Emanuel a Jardel, que de imediato se aproveita para se projetar no chão. Apesar do constante contacto físico, só um jogador acabou por ser expulso e por acumulação de amarelos, foi ele Paulo Turra, após a entrada a pé junto sobre Beto. O defesa brasileira entra de uma forma extremamente impetuosa sobre o central do Sporting. Joga a bola, é um facto, mas também acerta no adversário. E já em período de compensações, esteve para acontecer o golpe de teatro, com quase 5 minutos para além dos 90. Jardel ajoalhou, mas não foi para rezar. Mais uma vez acerta no posto e quase que sem saber como, Ricardo evitou o gol. O centro é de César Prates, e o que não deixa de impressionar é Jardel, mesmo de joelhos, consegue manter o equilíbrio para cabecear. 0-0 o resultado no final do encontro. A corrida ao título mantém-se aberto, mas o Sporting... A corrida ao título mantém-se aberto, mas o biomboquilão. Obrigado.